Tá? Agora olha só, não adianta, não adianta gente, a gente tá sempre ligadinho aí nas redes sociais. É, você já pensou em trabalhar com isso? Em viver como uma influenciadora e influenciar as outras pessoas? Hum, a Léo Biage é uma delas e prova que é possível uma carreira consolidada mesmo depois dos... Não vou falar a idade dela, se ela quiser falar, ela vai falar pra gente, porque ela tá aqui do meu lado, linda, loiga, vem cá, Léo! Olha só, vem, Kelly. Obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. E aí a gente já fez stories nos bastidores, ela é super pra frente mesmo e eu fiquei muito emocionada e feliz de conhecer ela. Que bom, eu que tô feliz de conhecer pessoalmente, né? E obrigada por ter vindo no programa. Ah, eu que agradeço. Vamos sentar aqui? Pode sentar aqui, fica à vontade. Isso, desse ladinho aqui, Léo. Aqui. É, desse ladinho. E aí, Léo, você viu que eu não falei a sua idade? Não, não falou. Não falei. Mas o público vai querer saber, porque já já eles vão começar a perguntar. É? É, o povo gosta de saber. E você gosta de dar aquela cutucadinha? Gosta. Como que é, Léo, pra criar uma carreira como uma influenciadora? Porque, gente, eu vou falar pra vocês a minha idade, eu tô com 44 anos e vou falar pra você. Porque, de vez em quando, é difícil você criar conteúdo pra rede social. É. É difícil. Como que você conseguiu? É, foi uma história, assim, muito bacana, que aconteceu resumidamente, porque toda a história é meio longa, né? Mas eu tenho três filhos. Um casou, outro foi estudar fora, o outro passava o dia trabalhando, estudando. E minha casa começou a ficar muito grande, aquele ninho vazio. Ai, sempre tem. É, e junto com isso, menopausa. Eita. Aí já tô entregando minha idade, né? Vinha aqueles calorões. Aqueles calorões, aquela tristeza, aquela oscilação de humor, né? Ansiedade. Ansiedade. E foi aquela sensação ruim. E eu, como sempre fui muito comunicativa, sempre de sair, de conversar, de estar com pessoas. Eu gosto de gente, gosto de pessoas. E, então, comecei aí, eu, não, mas aqui, vem pra cá, porque você é tão comunicativa, vem com a gente e tal. E nesse meio de tempo, como eu tava com muito tempo à toa, assim, ocioso, é, eu comecei a relembrar de alguns sonhos meus. E um dia eu tava andando de carro e escutei no rádio que ia ter um curso de modelo. E que, não, não tinha idade, podia vir. E eu falei, liguei pro meu marido, disse, eu vou fazer esse curso, o que você acha? Vai lá, vai lá. Saí de lá com a inscrição pronta, já tinha passado o cartão e tal. Que legal. Fiz o curso de modelo, Kelly, com 54 anos. E começaram a brotar vários convites. Eu comecei a desfilar com essa idade, claro, que eu era a mais velha da turma, né? De cinco alunos, eu era a mais velha. Não, não era a mais velha, é a mais experiente. Para, Léo. É, é a mais experiente. E o negócio foi andando. Quando eu vi, aí comecei a mexer em Instagram, porque isso faz cinco anos. É isso que eu ia perguntar. Eu não, eu nem sabia mexer no Instagram, né? Eu acredito, porque até hoje eu não sei mexer nisso direito. E daí, o povo começou a me chamar e tal. Quando eu vi, já estava chegando recebidinha em casa. Eu ia? E o que eu ia nos lugares, as pessoas já falaram, não, a Léo é influenciadora. Ela é influenciadora nata, não adianta. Ela fala onde que tem médico bom, a gente vai e tem. Fala onde que tem uma roupa boa, a gente compra e vai. E o povo fazia isso mesmo, sabe? Olha só. Chegava e falava, olha, eu comprei, fui lá, gostei. E daí começaram a surgir os convites e eu comecei a sair mais do que eu sempre saí, que eu sempre gostei. E as coisas foram acontecendo. Quando eu vi, eu já estava de influencer, mas nesse meio de tempo, eu aproveitei o meu tempo. E o que eu fiz? Eu investi também na minha carreira e na minha vida. Entendi. Passei por um processo de coach, fiz foto em celular. Olha só. Fiz dois cursos de oratória. Então, você se capacitou também. Sim, eu não fiquei que era esperando acontecer. E também o povo fala assim, caiu de gaiato. Não, eu me preparei, sabe? E estou sempre atrás, sempre fazendo curso de marketing. Sempre que tem oportunidade, eu estou sempre junto. Gosto muito de estar com pessoas mais jovens, porque a gente aprende com eles, né? E eles ensinam a gente, é muito bom. E a partir de lá, eu fui crescendo nesse lado. Hoje, eu sou bem cotada. Para você ver, teve um encontro com o prefeito. O prefeito convidou 20 influenciadores de Maringá. Aqui de Maringá? De Maringá, fizemos um café da manhã lindo. E eu estava lá presente com ele. Que bacana. Então, eu me senti muito lisonjeada. Na verdade, eu fico muito orgulhosa. Eu fico muito orgulhosa em saber que uma mulher como você, Léo, não esperou o mundo cair na sua porta. Você correu atrás. Sim. Porque ontem, se vocês se lembram, eu falei que a gente não tem que esperar o príncipe encantado. Não, ela tem que arriar o cavalo, meter a espora e sair. E foi o que você fez. Foi. Numa idade onde muitos pensam que, não, gente, pelo amor de Deus, já deu para mim, eu vou esperar os netos. Está certo, gente, neto é a coisa mais gostosa do mundo. Mas tem gente que se acomoda. Se acomoda. E você não se acomodou, Léo. Não, eu fui atrás, tanto é que tem avó que fala, ah, oi, tudo bem, tal, tal, tal. Não, agora, meu momento, vó. Eu sou avó, adoro minhas netas. Até tem uma que é uma mini influência. Ai, que delícia. Ela adora gravar comigo. Mas essa não é a minha profissão. Isso é um dom, é uma dádiva de Deus você chegar nessa idade de poder ser vó. Mas a minha profissão hoje, eu sou modelo e influência cinquentona. Quase sessentona. Quase sessentona. Gente. E estou bem feliz, bem realizada. Tenho realizado bastante trabalhos. E também eu gosto muito de, meu Instagram é mais para família, para mulheres. Quantas pessoas nós temos? Quantos seguidores você tem hoje, Léo? Hoje eu tenho 12 mil, quase 13 mil seguidores. É bastante. Bastante. Em cinco anos, nunca comprei seguidor, sempre fiz questão de ter... Eu estou com 9 mil e pouquinho, estou tentando uns 10 mil, gente. Não é fácil, né? A gente trabalha com o meio de comunicação, então poderia, mas não é fácil. E a gente deve ficar no orgânico mesmo, porque é isso que te dá engajamento. Depois que você começa a fazer curso de Instagram e curso de marketing, você aprende tudo isso. Que não adianta ter seguidor fake, isso não te dá engajamento, isso não... A loja, ela vai olhar lá, uma loja que queira me contratar, ela vai olhar lá. Quem são os meus seguidores? Quando vem esse seguidor de fora, eu removo tudo, Kelly. Vai tirando tudo. Tiro tudo. Não acrescenta nada. Não, só atrapalha o seu engajamento. Agora, já que a gente está falando de pessoas na rede social, teve algum... Ai, teve não, sempre tem, né? Mas que te deixou para baixo, algum aquele comentário que você leu assim, ó. Você falou, nossa, para que isso? Teve, teve sim. Para que essa pessoa se dispôs a perder o tempo para fazer isso? Teve, inclusive, até nem escrito, mas assim, uma pessoa falando para outra no meio de influências, de blogueiras e tal. Ao vivo? É. Ao vivo? E outra veio me contar, veio me contar. Ah, não. Ah, o que que está querendo, depois de velha, seu modelo? Mentira. É, eu escutei essa frase. É. Aí, tipo assim, você acha que... Qual a concorrência dela com a gente? Então, justo isso foi o meu maior diferencial, a minha idade. Agora, se eu não tivesse ido atrás, se eu também não... Se eu fosse uma, né? Também não teria crescido, né? Não teria, hoje, com esse respaldo que eu tenho hoje, essa credibilidade dos meus parceiros, né? Então, eu acho que é bem por aí. É você fazer a sua parte. Não liguei para essas críticas. Pelo contrário, isso aí fez alavancar mais. Nossa, mas não deu vontade de ir lá e falar, ô, cocotinha? É. Ô, querida. E ainda era uma mulher feia, tá, Kelly? Mentira. É, não era uma linda corpintinha. Não, feia. Mas, graças a Deus, isso aí... Para mim, acho que foi até um gás, sabe? Tipo, vai. Vai, agora. Vai, agora. E eu não posso deixar de falar também, de mencionar meu esposo, meus filhos, né? Ah, eu ia perguntar, porque a hora que você contou para mim aí, que você falou para mim, que você contou a história, não, eu fiz, eu ouvi no rádio, eu vou fazer o curso de modelo, liguei para o meu marido, vai. É difícil o marido que apoia. É. Porque, geralmente, o marido fala, você está louca? Para que fazer isso? Vai cuidar de tal coisa. É. E ele te apoiou. Não, meu marido me apoiou, foi o primeiro a me apoiar sempre, e meu curso foi extenso, foi quase um ano de curso. Eu ia duas vezes por semana, de noite era meu curso. Então, assim, me apoiou na minha formatura, que foi um curso, eu tenho carteirinha de DRT. Hoje eu sou atriz e sou modelo. Claro que eu não estou atuando como atriz. Já fiz dois comerciais como atriz. É que chique. É. E é tudo realização. Como é o nome do marido? Meu marido é Robson. E os filhos? Renan, Edgar e Arthur. E os netos, não vai ficar tudo bravo? É, tudo bravo. É Linda, a minha neta de quatro anos, e a Luísa de dois anos e meio. Ah, entendi. Mas deixa eu falar uma coisa, a gente vai voltar a conversar ainda, porque eu tenho um recadinho para dar para vocês. Sabe qual o recadinho, gente? Já que a gente está falando de redes sociais, eu quero falar para vocês.